Gente, vamos falando agora sobre a vacinação, sobre a Covid-19. Seguimos aqui no RCN Notícias agora com informações sobre a vacinação contra a Covid para os idosos. O intervalo de doses mudou e quem tem os detalhes pra gente agora sobre essa mudança é a Tati Simon. Bom dia, Tati! Olá, Ana! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está aí na audiência da sintonia do RCN Notícias. E olha só, novidades quanto à aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos idosos. A gente sabe que essa ação começou lá em 28 de agosto, aqui em Três Lagoas, mas a partir dessa semana o município intensifica essa dose de reforço nesse público. Detalhe, com a tarefa de imunizar este grupo mais rapidamente em menos tempo, né? Esse é o grande objetivo, é que o protocolo da dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos, divulgado pelo Ministério da Saúde, apontava inicialmente que o intervalo mínimo entre a segunda e a terceira dose deveria ser de seis meses. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde aqui em Mato Grosso do Sul anunciou que o intervalo passa a ser de cinco meses. O objetivo, é claro, é o de proteger os idosos contra as variantes do novo coronavírus. Já que o segundo a pasta, a própria Secretaria de Saúde, informou que ao menos 17 mutações do coronavírus já circulam no estado. Inclusive, a variante Delta, que já foi confirmada em dois municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Ladaro, e coloca Três Lagoas no radar de preocupação. Na live mais recente que o titular da pasta, o senhor Geraldo Rezende, concedeu à imprensa, ele destacou um dado muito curioso e assustador. Olha só, Ana, ele disse que 60%, 60% das pessoas que estão indo a óbito por conta da Covid são pessoas que não tomaram nenhuma dose ou ainda pessoas que tomaram somente a primeira dose. Os outros 40% desses óbitos mais recentes, de acordo com o titular da pasta, são de pessoas que tomaram as duas doses há mais de seis meses e que são pessoas que têm 60 anos de idade, no mínimo. Separei um trecho sobre o que ele declarou, vamos acompanhar juntos. Para que nós possamos, agora, nessa etapa, com a presença da variante Delta, aqui no Mato Grosso do Sul, detectada nos três casos que nós anunciamos, dois em Campo Grande e outro lá em Nadário, a gente precisa de ter algumas estratégias. E essa estratégia, logicamente, precisa de ter parceria com os prefeitos e com os prefeitos, principalmente para que a gente faça a chamada D2, que é a segunda dose, para completar o ciclo vacinal naqueles que receberam só a primeira dose. E também reforçamos aí a chamada D3, que é a dose de reforço em idosos acima de 70 anos, como nós já anunciamos, em Mato Grosso do Sul, e avançarmos na imunização dos nossos adolescentes. Temos alguns dados que nos preocupam e a gente quer reafirmar. Dois que estão ainda a óbito no Estado, mesmo que nós tenhamos decrescido substancialmente o número de óbitos, 60% deles ou não tomaram nenhuma vacina ou tomaram só uma dose. E os outros 40% são também de pessoas que tomaram as duas doses há mais de seis meses e acima de 60 anos de idade. Então, isso tudo reforça essa estratégia, vacinar os acima de 70 anos todos. Daqui a pouco vamos também mudar essa faixa, quando tivermos mais vacinas, os acima de 60. Vai chegar a sua vez, você que tem acima de 60 anos aí, pode aguardar que nós haveremos de fazer a dose de reforço. Bom, então tá aí, Ana, a declaração do senhor Geraldo Rezende, secretário estadual de Saúde em Mato Grosso do Sul. Nós aqui da imprensa estamos acompanhando o cronograma de vacinação de todas as idades. Até ontem, inclusive, o município vacinou com primeira, segunda e terceira doses. Pessoas com mais de 12 anos de idade, até o momento nós não sabemos como vai ser o decorrer da semana com relação aos idosos, doses de terceira dose, né, casos de terceira dose. Vamos acompanhando e sempre que tivermos novidade, novas informações, a gente traz, é claro, com exclusividade aqui na programação do RCN Notícias. Eu volto contigo.